Oi Alison, como vai? Como vai pessoal? Contrometido, estou aqui para responder as perguntas que o Alisson me mandou. Alisson, antes tarde do que nunca. Vamos lá? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu chamo Raiza Lorena e atualmente eu sou perita criminal, psicóloga do Instituto Técnico de Perícias, do Rio Grande do Norte, o ITEP, que está aí na iminência de abrir um novo concurso. Por isso que o Alisson me pediu para dar essa entrevista para ele. Eu sou psicóloga, como eu já falei, sou formada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, já trabalhei em várias outras áreas antes de chegar nessa parte mais jurídica da psicologia, mas vamos em frente. A primeira pergunta que o Alisson me mandou é estudo, como foi o estudo para o ITEP? Bem, o edital saiu no ano de 2017, se eu não me engano, ali pelo final do ano e eu já vinha estudando. E 2017 foi um ano que foi bem atribulado, porque eu me lembro que teve o TJ Pernambuco, teve o MP Bahia, teve o TJ Mato Grosso do Sul e todos esses eu fiz. Eu viajei muito esse ano, o de 2017, e eu já trabalhava. Então, eu trabalhava, estudava e tinha que dar conta dessas viagens todas para fazer essas provas, principalmente no ano de 2017, que foi bem puxado. Eu tive êxito em algumas dessas provas, fui classificada, fiquei em boa classificação, porém não fui chamada. E aí, o que aconteceu? Em novembro, eu realizei a última prova, ou foi no final de outubro, que foi o TJ Mato Grosso, e quando terminou, ficamos sem edital de TJ. TJ era o meu foco, né, na época que eu fazia as provas de concurso. E aí, foi quando chegou ao meu conhecimento o edital do ITEP. Uma das colegas, né, que até prestava o concurso junto comigo, ela me falou a respeito desse edital, perguntou se eu ia fazer a prova, só que aí eu não sabia nem o que é ITEP, muito menos o que o perito criminal fazia. Nunca fui desses fãs de seriado, de crime, essas coisas de investigação. Não, nunca, assim. Achava interessante o filme e tal, mas nunca fui de ser fã, né, dessa temática. E o que aconteceu? Eu fui atrás desse edital, porque eu tinha um problema na época que eu não gostava de ficar sem edital. Eu meio que perdi um pouco a motivação, né, eu sei que isso não é o adequado para quem é concurseiro, vamos dizer assim, mas eu preferia ter uma prova para fazer que isso me estimulava a estudar mais. E aí, o que aconteceu? Eu vi que esse edital do ITEP, a parte específica, né, de psicologia, era muito parecida com o que eu estava estudando, já dos TJs. Aí eu falei, bom, vou fazer essa prova. E comecei a estudar. O problema foi só a parte criminalística, medicina legal, identificação, adontor legal, que eu nunca na minha vida tinha visto, sabia nem que existia. Aí comprei, né, comprei alguns cursos específicos, comprei um curso específico de um perito, eu nem lembro mais o nome dele, Beyer, Guilherme Beyer, um negócio assim. E aí eu comprei o curso de criminalística dele, medicina legal, né, eu estudei por ele. Aí comprei também um curso de geralzão, assim, com todas as matérias. E comprei o psicologia nova para psicologia. Mas eu vou lhe dizer, parece que o Alisson, ele adivinhou as questões discursivas, porque só pode. Gente, na hora que eu vi esse tronto, estou realizada, porque foi justamente o que a gente tinha visto no curso, no curso do ITEP, que eu fiz uma psicologia nova. Então, assim, essa foi a minha preparação. Eu já vim estudando, eu já vim estudando psicologia, já comprava os cursos de Alisson, desde estratégia, então assim, já faz um tempinho. Estudo mesmo, seriamente, desde 2015, aí até a minha aprovação em 2018. Eu vim estudando, assim, sistematicamente. Em alguns momentos menos, outros mais. E foi basicamente assim. Eu segui a metodologia de estudos de ciclos, fazia muito mapa mental. Por sinal, eu aprendi também com o Alisson a fazer, né, a ter paciência de aprender a fazer um mapa mental. Porque é uma coisa que, pelo menos para mim, foi um pouco difícil. Mas aí, depois que eu aprendi, que eu peguei o jeito, foi bem rápido e mudou totalmente o meu jeito de aprender e de assistir a aulas e de estudar, né. Então, foi essa a minha preparação para o ITEP. Deixa eu ver a próxima pergunta. Como eu trabalho no ITEP? Quando eu entrei no ITEP, foi um mistério, assim, porque nem eu acho que eu sabia o que eu ia fazer. E aí, lá, existe uma... A gente, durante o processo do curso, do concurso, a gente fez um curso de formação, que era uma das fases do concurso. Esse curso de formação, ele durou, eu acredito que uns 40 dias. Posso estar enganada, mas foi mais ou menos isso. E aí, lá, a gente passou, aprendeu, né, vários tipos de perícia, né, várias áreas da perícia, várias áreas que a gente poderia trabalhar, né, desde do local de crime até áreas mais específicas, como documentoscopia, merciologia, entre outras coisas, identificação veicular, enfim, várias áreas. A perícia criminal é uma área, assim, que te dá N possibilidades. E aí, a gente fez esse curso. No final do curso, a gente realizou uma prova, né, e essa prova, ela foi somada junto com todas as outras fases do concurso para chegar à nossa média final. Quando eu fui nomeada, que iniciei os trabalhos, a gente começou, inicialmente, acompanhando os peritos antigos, na prática, para a gente saber como é que fazia isso. Tanto no local de crime, como na psicologia, né, por eu ser psicóloga, fui também lotada no setor de psicologia forense, lá do Instituto, e também em local. Todos nós, todos os peritos aprovados, eles foram colocados em local de crime, né, que é a área geral, e em sua área específica. Eu, por ser psicóloga, na área de psicologia forense, eles falam o quê? Nosso cargo é de perito criminal. Então, isso quer dizer que a gente precisa saber fazer o trabalho do perito criminal geral, que é o local, né, a perícia de local de crime. E a parte específica, eles entendem que nós já viemos preparados para isso desde a faculdade, já que a nossa formação é específica. Então, esse é o pensamento do Instituto. E lá, a gente trabalha, a maioria dos peritos, né, com algumas exceções, em uma carga horária chamada de escala mista. Essa escala mista prevê que a gente tire plantão, né, os plantões são de 24 por 72, na externa, em local de crime. Os crimes são crimes violentos contra a vida ou suspeitos, né, isso envolve homicídio, suicídio, acidente de trânsito com vítimas fatais. Tem também algumas perícias de ofício, como em veículos, em imóveis, né, em locais de furto, essas coisas assim também a gente faz, é com menos frequência, né. Mas a gente também realiza, mas é basicamente locais de crime violentos contra a vida. E aí, é 24 por 72, e aí no restante da carga horária, né, que sobra, a gente permanecia interno, cumprindo um horário administrativo de 6 horas, corridos, ok, todos os dias, de segunda a sexta. Beleza? É basicamente isso. Tinha semanas que a gente trabalhava mais, tinha semanas que a gente trabalhava menos. Devido a essa questão da carga horária mista, né, dessa escala mista de platões, beleza? Com relação à carga horária, basicamente eu não tinha muito o que reclamar quando eu estava nessa escala mista, porque atualmente eu só me encontro em local de crime. Mas como é que era o trabalho lá? No Instituto de Psicologia Forense, a gente atendia pessoas vítimas de violência, né. E qual era basicamente esse público? A maioria delas eram crianças vítimas de violência sexual. Tinha outros tipos de violência? Tinha também. A gente atendia mulheres, vítimas de violência, idosos, mas era uma frequência bem mais baixa. Quando esse público chega até o Instituto, o nosso objetivo lá é realizar uma avaliação psicológica, né, e produzir um laudo psicológico. Ele vem com esse pedido da delegacia e aí a gente faz toda essa avaliação. É importante colocar que nessa avaliação a gente busca sempre trabalhar com os instrumentos que a psicologia nos possibilita, né, e medir somente o que nos é possível, o que nossa ciência permite, né. Porque muitas vezes a gente encontra solicitações pedindo que a gente, ah, a pessoa está falando a verdade, está falando a mentira. Então, assim, são construtos ainda que a psicologia não consegue ferir. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento e trabalhar somente com aquilo que é possível na nossa ciência e com a nossa habilidade, ok? Então, era basicamente isso que a gente fazia. Usávamos alguns testes, alguns protocolos de entrevista e quem tem conhecimento nessa área provavelmente conhece algum. As três atividades que eu faço mais, eu já falei, atualmente a que eu faço mais é local de crime, né, que é basicamente o que eu estou. Porque eu escolhi sair e ficar somente no plantão de 24 por 72, ok? Uma coisa bem legal é que eles são muito abertos. A gente está muito aberto ao bem-estar do servidor, né, e as possibilidades que a gente tem de atuação. Então, assim, eu não fui obrigada a permanecer no meu setor por eu ser psicóloga. Eu posso muito bem querer aprender uma nova área, por exemplo, a balística. Eu poderia muito bem querer estar na balística e aprender aquela nova ciência, aquela nova atuação. Eles são bem abertos com relação a isso, mesmo porque falta muito servidor. E aí eles gostam dos servidores que são, vamos dizer assim, polivalentes, né? Com relação ao plano de carreira. Bem, o plano de carreira foi aprovado há pouquíssimo tempo. É uma luta dos servidores há uns 20 anos, se eu não me engano. Então, assim, foi algo muito buscado. E aí, esse ano, finalmente, se eu não me engano, acho que foi no final do ano passado, no início desse ano, que a governadora assinou a lei que coloca o nosso plano de carreiras, porque até o momento a gente não tinha um plano de cargos, carreiras e salários. E aí a gente finalmente conseguiu a aprovação. E é esse plano mesmo. Eu acho que o Alisson já colocou, né? O salário final, se eu não me engano, é 22 mil e alguma coisa, pra classe especial. E é um, assim, se for seguido da maneira devida, é um bom plano de cargos, né? É bem legal, uma carreira que tá bem estabelecida, a nossa de perito, ok? Ele me perguntou também se é normal as pessoas quererem sair, porque eu comentei com ele que eu pretendia continuar estudando, né? Pra ver se eu conseguia a vaga no TJ, que era o meu objetivo inicial. Existem servidores, peritos que entraram comigo, que desejam, sim, outros concursos. E existem peritos que se encontraram ali, que gostam da área e que vão permanecer. O que que acontece? Não é uma carreira fácil, né? Apesar de ser muito cheia de glamour, muita gente acha lindo, porque pensa que vai entrar e vai fazer a mesma coisa lá do seriado CSI. Não é. Tem momentos que você se depara com situações que realmente testam a tua sanidade mental e tua força diante das interpérias, vamos dizer assim, do mundo, né? Então, assim, quando você sai da base que você vai atender um local de crime, por exemplo, ou quando você vai atender uma criança dessa vítima de violência, você tá ali esforço a ver e escutar qualquer coisa. principalmente em local. Você vê corpos em cutrefação, você vê sinas em que o humano é reduzido a nada, né? Então, você se depara ali com a morte, com a finitude a todo momento e de maneira muito bruta, algo muito, assim, eu não tenho nem palavras pra descrever. Só você passando por essa experiência pra ver. E, muitas vezes, infelizmente, nós, servidores públicos, não temos o aparato necessário, a estrutura necessária pra que a gente se sinta melhor, né? Nesse trabalho. Então, assim, o Instituto, infelizmente, ainda padece, assim, de uma boa estrutura. Ele tem uma estrutura bem calamitosa, né? Que precisa ainda melhorar muito. A gente precisa de recursos humanos, precisa de recursos materiais. Tem muita coisa boa? Tem, mas também tem essas várias outras dificuldades. A estrutura, tudo isso, assim, dificulta muito. Precisa melhorar. Só que como todo lugar. Eu acredito que como todo lugar, como toda profissão, tem suas dificuldades. E essa é uma dificuldade bem específica, principalmente com a nossa atuação diária, né? De ir lá, de ver a brutalidade do ser humano, até que ponto a gente pode chegar, né? E dar de cara com isso no dia a dia de trabalho. E depois disso, ainda, fazer o laudo, né? Que é uma das partes mais demoradas do nosso trabalho. Porque todo local, você tem que produzir um laudo. Todo atendimento, você tem que produzir um laudo. E um laudo documento muito difícil de ser produzido. Muito cheio de detalhes. Você tem que ser o olho do juiz ali naquela cena. Então, assim, imagina, né? Tem que ser muito meticuloso. Então, se você é meticuloso, se você gosta disso, é o seu momento aí, esse concurso. Que características eu espero do novo servidor do ITEP? Bem, tem que ser uma pessoa, com certeza, que seja muito resiliente. Muito mesmo. Porque você vai se deparar com muitos problemas que vão te desconstruir enquanto ser humano, enquanto profissional. E você tem que estar ali pra se reconstruir, pra inovar e pra tentar fazer o que deve ser feito. Dar a maneira que deve ser feito com o pouco que você tem. Então, assim, superar essas dificuldades. Ser resiliente. Porque, senão, você vai entrar em sofrimento. Que tem muitos colegas que eu vejo. Entrar em sofrimento psicológico devido a todo esse contexto que eu já relatei pra vocês. Ok? Mas é isso. A perícia, realmente, é um mundo de coisas que você pode fazer, pode realizar, pode aprender. Eu aprendo coisas novas todos os dias. São situações novas todos os dias. E é isso. Espero ter ajudado. Me sigam nas redes sociais. Perita Raiza, né? Você pode procurar na Perita Underline Raiza. Pra qualquer dúvida. E é isso aí. Um abraço, Alisson. Obrigada por tudo. Por toda essa ajuda. E se eu resolver, de fato, partir pra essa nova empreitada. E tentar um novo concurso. Com certeza eu vou contar com psicologia nova. Um beijo pra todos. Tchau. 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 Tchau.